e vai com dílhas com dílhas eu sei que é um dia seja bem-vindo a mais um vídeo já ficamos algum tempo sem vídeos aqui no canal devido algumas situações no meu caso é falta da internet mesmo né é a falta de internet que tem sido um dos grandes problemas dos influencers angolanos posso assim dizer que leva muita fome e faz muitos influencers irem se entregar a partidos políticos que prometem várias rios de dinheiro como tem acontecido recentemente mas aqui nesse momento vamos falar de treta de óbitos não de muitos óbitos diferente mas provavelmente ou propriamente do óbito do antigo presidente de angola jose eduardo dos santo que aconteceu agora neste último 28 de agosto então vai descer no lugar da tela se inscreva no canal siga-nos em todas as plataformas necessárias de seguimento e seguição e você vai fazer o básico como sempre descer um com a tela dar o like nesse vídeo deixar a tua inscrição e o comentário sobre o vídeo que nós estamos aqui a fazer agora então sem mais delongas vamos ao vídeo começando propriamente dizendo sobre a questão deste óbito que sinceramente já deixou muita gente estufada numa ponto de vista até um tanto quanto mórbido imagina só que o senhor antigo presidente morreu a mais ou menos três semanas 15 dias e ele acabou por ser enterrado exatamente no dia em que estaria a fazer 80 anos isso é simplesmente é assustador um bocado tipo de enterrarem no mesmo dia que você tá fazendo é muito complicado no meu ponto de vista é muito complicado e mórbido algumas filhas do senhor presidente não gostariam do que aconteceu nesse dia dele ter sido enterrado no dia que ele nasceu é mesmo complicado sinceramente mas é para prontos isso aconteceu e foi marcado com algumas situações algumas gafes alguns momentos que deixaram a cerimônia um tanto quanto bizarra pode-se assim dizer primeiro uma das questões que deixou as pessoas de certa forma mas de fato foi o fato de que o presidente da feza joão de deus na sua dissertação conseguiu errar o nome da primeira dama anadias lourenço lhe chamando de anadias dos santos já deixou aí a coisa muito mas muito a cor mas muito a cor mesmo o pior é que a tv zimbo quando estava a noticiar as questões envolvidas na cerimônia é de velada do corpo do presidente velado até não né cerimônia de enterro é que é a apresentadora da tv zimbo também acaba por chamar a primeira dama ao invés dele chamar anadias de lorenço lhe chama anadias dos santos não sei qual é o problema o que que se passa o porquê dessas gafes exatamente no momento como esse querem que não sei querem que tá tá sendo muito tendencioso é que essa tendência teve um grande preço principalmente para o presidente da feza joão de deus que no meio da sua dissertação e não não sabemos se foi emoção se foi o sol se foi as questões do momento ou se calhar também se foi fitiço que fez com que joão de deus no meio da sua dissertação acabasse por desmaiar é que o senhor dali em cima caiu como se fosse um saco de batatas até ao chão mas graças a ele mesmo ele conseguiu quer dizer ele está bem foi atendido foi parar no hospital e tal e graças a deus ao joão de deus ele está muito bem mas também foi marcado com situações meio complicadas aonde repórteres da que foram ter com o secretário do empelar é para lhe questionar sobre a questão da unita estar a reivindicar o fato de que supostamente pela unita a o empelar não tivera vencido as eleições claro que gerou um desconforto aonde o secretário do empelar Rui Falcão teve que dar aí o seu ponto falar tamo no óbito aqui é um óbito respeito ao óbito queitar né dizendo provavelmente chamar a atenção que o óbito não é um ato político então ali não se deve fazer esse tipo de questionamento né mas como já tem sido referenciado e a verdadeira questão e daquilo que o povo tem vindo a ver nesses últimos dias o óbito do antigo presidente da república jose eduardo santo se tornou-se um ato político tanto é que nas televisões é o se falava muito mais de questões políticas e qual seria é o impacto dessa morte do antigo presidente para a vida política de angola do que propriamente do morto esqueceram muito mais do morto falou-se claro da vida e obra do morto é uma coisa que não é fácil desconectar com política mas falou-se muito mais da atualidade do que da vida e obra do morto então fica complicado fazer essa dissociação da vida e obra do morto com a política é central né com a política em si mas eu não entendo completamente o secretário do empelar ele tem aí uma certa razão falar de eleições naquele exato momento é muito complicado mas ao que me parece o partido do empelar tem estado um bocado a se demarcar para falar sobre as eleições não sou em pela como também a própria senha que já se se passaram quase três dias e até o momento não se fala os resultados finais definitivos das eleições a unita por sua vez tem estado a reclamar que eu os dados provisórios apresentados até o momento pela comissão nacional eleitoral não condiz com a realidade principalmente o fato do número de deputados que a unita supostamente teria conseguido nessa última eleição lembrando que a unita bateu o seu recorde de número de deputados aonde segundo atualmente a cne são 90 deputados o contrário dos 54 da legislatura passada e também não só a unita tem estado a reclamar sobre o resultado também testada tem estado a reclamar a pn é a casa se a fn lá e outras que tava reclamar única que não reclama e não fala nada tá satisfeita ao que parece até o momento é a mamar do ph ph que o Partido Humanista da Angola né Bela Malaquias porque ela era a grande estreante nessas eleições e conseguiu garantir dois lugares se eu bem me lembro né são dois lugares que Bela Malaquias consegue garantir nessas eleições o que para quem é estreante é muito bom no caso da casa sei que da vez passada também era estreante era era estreante na vez passada não não era estreante eles na legislatura passada tinham 16 deputados e agora não tem nenhum por isso eles estão aí a fazer as suas confusões das tretas propriamente do óbito que deixaram são muito mais evidentes são tretas claro como desmaio do grande João de Deus né o presidente da FESA né e porque óbito é Angola não é óbito se não tem desmaio se não tem discussão familiar não é óbito então no óbito de José Eduardo dos Santos não tinha como essas coisas falharem e tiveram lá presente João de Deus José Eduardo dos Santos desmaiou discussão entre repórteres e o secretário do MP lá Rui Falcão e teve também discussão entre as irmãs dos Santos se você pensa que entre Isabel e dizer tá em mal enganado porque ela atualmente são da mesma facção né atualmente a discussão foi com a Josiandra é Josiandra né Josiandra dos Santos Lemos dos Santos que foi ela que falou eh em nome da família né deu a sua o seu ponto de vista falou tudo que tinha que se falar mas só que nas redes sociais a sua irmã mais velha TG dos Santos chicotada na irmã que acabou por eh desceu cacete pra pra irmã dizendo mesmo que eles roubaram o corpo de José Eduardo dos Santos para vir fazer a cerimônia aqui para ter a possibilidade da Josiandra sair das sombras e poder falar porque se tivesse com as irmãs mais velhas ela não falava ela continuava lá no cantinho dela é pá são questões bem parecidas com House of the Dragon que tá a apresentar agora na HBO para quem leu a história como eu a situação o ponto é exatamente o mesmo aonde a família Targaryen os dos Santos depois de muito tempo no poder e acabaram por se dissolver e se dividir em duas facções os pretos quiser dizer é Zeno né e a dizer Isabel Zé a carreira acabaram por mim engasgar mas acabaram por se dividir né dizer Isabel Zeno e Coriandu num canto e os outros irmãos no outro canto que deu essa divisão por causa da Alicene Hightower que no caso é a Ana Paula dos Santos que é a Hightower da vez não é sério parece mesmo que quando dizem que a vida imita a arte não é brincadeira a história da dança dos dragões e que tá se apresentada em House of Cards é exatamente igualzinha a história dos Santos nesse momento eles se dividem devido a uma questão no caso é de heranças e que tal e no caso lá seria de de quem ficaria com a coroa dos sete reinos aqui no caso é de quem ficaria com o poder né que ficaria com os pais no final da dança dos dragões os Targaryens saíram mais a perder perderam todo o poder é que eles tinham os dragões e tal e aqui não sei quem é que tá a sair muito mais a perder mas eu tenho a certeza que a família em si mas é basicamente isso né que tem acontecido a treta a treta em si na família dos Santos tem girado em torno desse óbito que parece não acabar tão cedo porque houve partes que ficaram insatisfeita mas vamos ver daqui nos próximos dias como será essas tretas que têm ocorrido aqui na banda porque a treta ainda não acabou ainda falta treta das eleições terminarem e quando essa treta terminar eu vou estar aqui para trazer essas informações para vocês então você vai fazer o básico descer um bocado a tela se inscrever no canal deixar o teu like compartilhar esse vídeo trazer mais amigos aqui para se inscrever também no canal assistir esse vídeo está aqui aí mesmo lá com um dedo ao concursor e nós nos vemos no próximo vídeo fiquem bem porque eu basei